E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais gameplay comentado. E mano, esse vídeo de hoje a gente tá jogando o BO3, o modo novo só de sniper. E esse modo tá muito bom, quem não viu ainda, vai lá jogar. Pra quem não sabe também, o BO3 tá de graça esse mês, assim, nos jogos da PS Plus, né, ele vai ficar de graça pra sempre. Enquanto você tiver PS Plus, você pode jogar ele de graça. Então eu recomendo que vocês baixarem ele lá. É... caramba, eu tô muito ruim, véi. E manos, hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que tem acontecido aí na cena do COD. E cara, o negócio tá feio, viu? Não tá bonito, não tá legal. E eu vou explicar a situação pra vocês. É basicamente o seguinte. Como vocês sabem, Black Ops 4 tinha sido anunciado sem uma versão deluxe, né? Tava só a versão normal do jogo. E aí o que aconteceu? Surgiram alguns rumores de que as DLCs do jogo iam ser de grátis, de graça. Né? Por quê? Porque o concorrente direto do COD, o Battlefield, tá confirmado que as DLCs vão ser de graça. Entendeu? Então a gente assumiu que o COD ia levar mais ou menos na mesma linha. Aí tá, tudo bem, né? O tempo passou e ontem os rumores foram confirmados falsos. Por quê? A Activision lançou as outras opções do Black Ops 4. A versão deluxe, né? Com a DLC e tudo mais. É basicamente isso. Você ganha 4 personagens do modo Battle Royale, né? Grande bosta. Você ganha 12 mapas. Ó, presta atenção nesse número. 12 mapas. E eles vão ser... Eles vão ser... Tipo assim... A frequência deles vai ser diferente. Tipo, como se cada mês fosse ter um mapa. Alguma coisa assim. É... Essa é a diferença do DLC. Da DLC. Eles mudaram o nome pra Black Ops Pass. Aí você ganha também umas paradas lá de zombies. Tipo, um mapa a mais de zombies. E... 2.100 COD points numa versão. E a outra versão mais caríssima lá, que não tem na... Na PSNBR. Pelo menos eu não achei. 8.000 e... Beleza. Qual que é o problema, Corvo? Qual que é o maior problema? Cara... Essa versão... A versão básica, né? Da deluxe. A versão com DLCs. Está custando pra gente... Nada mais, nada menos que... 383 reais. 383 reais. Sabe o que é isso? Você tá pagando 400 reais. Você tá pagando duas vezes a versão base do jogo. É como se você estivesse comprando dois CODs, mano. E qual que é o problema? Os caras estão cobrando 180 reais pela DLC. Uma DLC que vai vir 12 mapas. Lembra que eu falei 12 mapas? Tá, o que que tem? Normalmente eram 16, mano. Os caras simplesmente diminuíram o conteúdo da DLC. Diminuíram o conteúdo da DLC. Caiu de 16 pra 12 mapas. E aumentaram o preço, véi. Então, tipo assim... Você vai tá pagando o preço de um COD... Por conteúdo abaixo do que sempre teve, cara. Então, assim... Cara, eu tô muito revoltado com isso. Eu acho que foi a gota d'água pra Activision, véi. Em uma época que as empresas estão pensando mais no consumidor... A Activision lança uma dessa, véi. É tipo assim, ô... É descaso total, véi. Eles querem enfiar a faca no peito mesmo. E não tão nem aí, mano. E tipo assim, cara... Eu tô tão revoltado com isso. Eu espero que esse COD fracasse miseravelmente, véi. Eu espero que tenha um boicote. Que ninguém compra essa DLC. E eu espero que essa Activision se foda muito nesse jogo, cara. Porque, na moral... Ninguém merece isso, cara. Ninguém merece isso. Em época que Battlefield não vai ter caixinha mais. Battlefield não vai ter caixinha, véi. E não vai ter DLC paga. É tudo de graça. Se sair arma nova, é de graça. Tudo que os caras lançar é de graça, véi. A Activision me vem com a dessa. E outra. A versão Deluxe vem com COD Points. Por que você acha que vem com COD Points? Por que você acha? Porque eles vão meter as caixinhas na nossa cara de novo, véi. Eles vão meter todas as armas. Você só tira na caixinha. E todo esse tipo de coisa, cara. Eu não duvido nada que... Esse sistema de Supply Drop vai ser parecido com o do BO3. A versão com 8 mil COD Points, cara... É porque o negócio vai ser feio, mano. Então, assim... É muito triste ver uma coisa dessa acontecer com o COD. Ainda mais porque, né? Em época de Fortnite. Em época de Battlefield de graça. E tudo esse tipo de coisa. Os caras me veem e fazem uma merda dessa, véi. Então, cara... Ai, ai. É complicado, viu? É complicado. Eu tô muito revoltado com essa situação. Eu não sei o que que eu vou fazer. Eu... Eu acho que tinha que rolar um boicote aí. Tinha que... Que rolar um movimento aí. Que nem fizeram com o Destiny. Cara... Porque do jeito que tá, não tem como, cara. Do jeito que tá, não tem como. Então... Manos... Tá muito triste essa... Essa cena do COD aí. Os caras não tem noção de nada, véi. Mais um ano, eles vão fazer a mesma cagada de sempre. Por quê? Porque o interesse deles é embolsar dinheiro. Não é fazer um jogo bom. Não é fazer uma coisa que os fãs gostem. O interesse deles é embolsar dinheiro, véi. Então, assim... Por mais que eu goste muito de COD. Eu espero que esse fracasse, véi. Eu espero que esse... Não dê certo. Justamente pra Activision aprender. É foda, né, véi? Porque, assim... Muito provavelmente... Aí, mano... O que os caras fazem? Já não basta fazer essa... Essa putaria que eles tão fazendo com a gente, né? Aí lança um monte de coisa no BO3. Lança BO3 e o BO4. E outra. Os mapas só são no PS4. Quem tem Xbox não pode jogar os mapas novos. Não pode ter as paradas novas. Então, manos... Cara, é revoltante isso, véi. Os caras querem matar a mesma franquia. Não tem jeito. Eu pensei que esse ano seria diferente. Pensei que esse ano seria melhor. Mas parece que não. Parece que vão cagar com tudo do meio jeito, né? Então, assim... Cara, eu tô muito triste com essa notícia. É muito triste ver os caras com tanto descaso, assim, sabe? Com a franquia. Porque, véi, essa franquia tem uns fãs muito loucos, véi. Essa franquia é uma das que mais o povo tá nem aí. Você pode pagar a cara e o povo tá pagando o jogo ainda, saca? Mas, manos, os caras podiam parar de sacanagem, né, véi? Podiam parar com essas merda que eles tão fazendo. Que eu acho pouco provável que vai acontecer, né? Mas, infelizmente... É isso aí que acontece, né, caras? Bom, eu teria outra visão se, por exemplo, né? Por exemplo, uma coisa que nunca aconteceria na vida. Mas, por exemplo, se fosse esse valor, as DLCs... 180 reais nas DLCs. Só que você ganhava todas as armas. Você tá pagando 180 reais. Você ainda tem que tirar as armas na caixinha, véi. É tipo... É um negócio absurdo, cara, pra mim. Isso é absurdo pra mim. Não entra na minha cabeça, cara. E eu não consigo entender por que que eles não fazem esse sistema. De quem comprou a DLC... Já consegue ter acesso às armas instantâneos, véi. É óbvio isso. Você comprou a DLCs, comprou a versão deluxe. Por que que você não pode ter as armas instantâneos? Você já pagou quase que dois jogos, mano. Então, assim... Cara... Pra mim, se fosse esse sistema, funcionaria. E seria da hora. Agora, conhecendo a Activision e sabendo o tanto que os caras são mercenários... Eu duvido que isso vai acontecer. Eu duvido que eles vão fazer alguma coisa desse tipo. Então, assim... É difícil, é difícil. Eu teria que comprar essa DLC pra mostrar pra vocês. Né? Porque eu sou criador de conteúdo e tudo mais. Mas, sinceramente, eu tô muito na dúvida se eu vou comprar mesmo ou não. Justamente por causa da sacanagem que tá sendo isso daí, véi. Eu não acho que deviam aceitar isso. Não acho que deviam engolir isso. Simplesmente. Então, assim... É complicado, mano. Eu não sei que rumo que a gente devia tomar. Eu não sei o que a gente devia fazer. Mas... Eu sei que do jeito que tá... Tá difícil, viu? Porque os caras querem competir com o Metal Royale, véi. Na moral. Um gênero de jogo que é gratuito, mano. Assim... Não todos são gratuitos, né? Mas PUBG, por exemplo, é muito mais barato do que um jogo full price. Um jogo de preço normal. Então, assim... É complicado, mano. É complicado. Os caras tão dando um tiro no próprio pé. Infelizmente, né? Não tem o que fazer. E, cara... Pra mim, o código podia morrer agora, véi. Sem zoeira. Pra mim, na minha opinião, esse podia ser o último. Justamente por... Não por conta da franquia em si. Não por conta de ser ruim, de ser bom ou de ser a mesma coisa. Mas por conta da Activision, véi. Na moral. Esse povo é mercenário demais, cara. Pra mim, podia morrer. A Activision podia falir. E é isso aí, mano. Nunca vi uma empresa tão mercenária que nem a Activision, cara. A Activision consegue fazer milagres, véi. Nossa senhora. Não tem condição. Acho que dá pra perceber na minha seriedade e no meu tom de voz o quão indignado eu tô, cara. É... Ai, véi. Eu não sei nem o que eu falo, mas na moral. Nossa, eu tô muito indignado. Aí, tipo assim, o que acontece? Ninguém tá reparando nisso. Ninguém tá vendo essa sacanagem. Por quê? Os caras botaram o BO3 de graça, véi. Aí, tipo, ai, quer falar que não é mercenário com o BO3 de graça. Mano, continua sendo mercenário do mesmo tanto, véi. Um jogo de três anos que os caras colocam de graça. Esse jogo aqui tem três anos. Vocês estão esquecendo isso? É a mesma coisa os caras põem um... Não é a mesma coisa, né? Mas, assim, em questão de atualidade. A mesma coisa os caras botarem um BO2 de graça. Tipo assim, não... O cara não... Eles não têm ganho mais com isso aqui. Agora sim que eles vão ter ganho. Porque a galera vai baixar de graça e vai fazer o quê? Comprar supply drop. Pra poder tirar as armas. Porque o cara não tem nenhuma das armas novas. Então, assim... É complicado, véi. É complicado. É muito disfarçado os trem. Nossa, cara. Eu tô... Eu tô muito revoltado, véi. E pra mim... COD morreu agora, véi. No meu coração morreu, mano. Na moral. Por conta dessa sacanagem que os caras tão fazendo com a gente. Gente, pra conversar um pouquinho com vocês sobre o que tá acontecendo. Comentem pra mim a sua opinião. O que você acha disso tudo. E no mais... É isso aí, manos. Valeu. Falou. E fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma